vou pedir ajuda de vocês pra uma coisa muito importante pra mim que eu nunca me toquei que eu já devia ter feito isso antes tem uma coisa na minha cabeça já há muitos anos teve uma pessoa que trabalhou pra mim lá quando eu era muito jovem, no começo da minha vida que eu ainda era fodida de dinheiro, então tipo nem tinha dinheiro pra porra nenhuma me desdobrava pra pagar essa pessoa eu pagava muito mal, porque era o que eu tinha que ela me ajudava quando eu ia pra escola, me ajudava com a minha avó porque eu morava com a minha avó e ela me ajudava a cuidar do meu filho o nome dela é Joana e ela é lá do sertão do Piauí na época eu morava em São Paulo e ela tinha vindo do Piauí pra São Paulo eu não sei onde ela tá não sei se ela tá no Piauí mas é uma pessoa que eu queria muito ajudar mas eu não acho ela não tenho contato, não lembro o sobrenome eu era muito nova enfim muito retribuir essa pessoa foi muito importante pra mim muito importante mesmo e eu queria achar ela e hoje que eu posso eu queria muito ajudá-la ela chama Joana ela era do Piauí do sertão lá do interiorzão eu lembro que isso que ela contava eu não lembro o sobrenome dela mas ela vai saber enfim não sei como mas se vocês puderem a galera do Piauí fazer barulho pra chegar até ela eu vou botar o especial do meu assessor e vou pedir pra ela entrar em contato com ele porque eu recebo muita mensagem eu não vou conseguir olhar queria muito, muito, muito encontrar ela ela é uma pessoa muito importante pra mim ela tem 20 anos ela vejo, olha isso enfim tomara que ela esteja bem e que eu encontre terceira ideia de como de fato eu não tinha mesmo grana né então tipo assim eu pagava o melhor que eu podia mas o melhor que eu podia era muito ruim mesmo eu pegava ônibus metrô pra poder ir trabalhar e eu lembro que eu eu tinha 5 reais pra almoçar e eu comia num posto do lado do meu trabalho que era o que o meu dinheiro dava mas eu comia marradona tá não era dessas que achava ruim que reclamava da vida não reclamava não eu trabalhava na época da secretária num escritório de advocacia de atender telefone mesmo e eu lembro que eu ia de terninho toda bonitinha terninho barato que eu conseguia comprar em várias vezes mas eu ia de ônibus saltinho bonitinho de terninho do rinho e com 5 reais eu almoçava no posto então eu não tinha dinheiro pra pagar pra essa pessoa porque eu também não tinha dinheiro pra mim e aí por isso que eu queria tanto encontrá-la e ajudá-la porque de fato o olho pra trás e lembrando da minha história e e sabendo que ela trabalhava para mim então a história dela era infinitamente mais dolorosa mais sofrida e mais miserável no sentido de eu não ter mesmo dinheiro do que a minha eu queria muito ajudar retribuir o que ela fez por mim porque ela ela se doava assim além do trabalho era uma pessoa que tinha uma energia autoastral tudo estava bom enfim gostaria muito tchau 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 Obrigado.